MÚSICA 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 Salve galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal aí. Luciana já tá aqui com nós que vai dar um salve. E aí galera, beleza? Hoje tamo aí pra mais uma investigação, não esqueça de compartilhar, dá aquele like lá pra nós, aquele joinha e hoje vai ter os abraços de vocês, hein? É isso aí, abraço pra vocês aí no final aí. André nas câmeras. E aí galera, beleza? É isso aí. Mais uma investigação. Massa. Galera, é o seguinte, hoje a gente tá aqui num local aqui, que... O que aconteceu aqui foi o seguinte, moravam umas famílias aqui nesse sítio, tá? E eles prendiam aqui uma senhora dentro de um quartinho aqui. A gente não conhece o local, tá? A gente conseguiu só ver aqui, a gente sabe que tem uma casinha aqui, um barracãozinho ali, uma casa destruída, tá? Lembrou só o banheiro aqui, ó. É, só tem um banheirinho em pé aqui. E diz que eles prendiam aí essa senhora dentro de uma casinha aqui, tá? E ela foi se debilitando, se debilitando, e uma vez eles, quando eles foram destrancar essa porta pra tirar essa velhinha, já encontraram ela falecida, ela morta, sentada numa cadeira, beleza? E eles falam que... Eles escutam aqui essa velha chorando, tá? Essa velha chora até hoje aqui nesse local aqui. E a gente veio aí pra fazer uma investigação e ver o que a gente consegue captar aí, beleza? Bora lá? Bora lá. Partiu? Então partiu. Não se esqueça, chega o lavador e esmaga o like. Vamos lá. E meu abraço e um beijo no coração pra cada um e pras pessoas que estão vindo agora também. É isso aí. Vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Vamos chegar aqui, vamos pedir licença. Licença. Um gemido, né? Aham. Oi, boa noite. Quem que está gemendo aqui? Nossa, parece que eu escutei gemendo e falando alguma coisa. Não sei se eu escutei gemendo. Você escutei gemendo, João André, tá? Uhum. Não, tem isso que eu não ai, sei lá, não parece que eu gemendo, sabe assim, falando alguma coisa. Tô tremendo já, cara. Olha aqui. Não sei se eu escutei gemendo. Hum, não sei. Foi bem isso aí mesmo. Viemos aí com respeito, tá? Não viemos parar. O que é isso? Que que é isso aí, Guê? Viemos aí com respeito, tá? Não viemos parar. O que é isso? Que que é isso aí, Guê? Viemos aí com respeito, tá? Não viemos para afrontar ninguém. 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 Meu filho, cara, faz favor. É teu filho que está aqui? Ele é meu? Opa, esse aí não foi no Spirit Box. Não. Você escutou, André? Eu achei que era no Spirit Box, não foi? Não foi, não foi, não foi. Não foi. Olha aqui. Parece uma chicotada. Uma chicotada. Você escutou, André, tipo uma chicotada? Eu achei que era no Spirit Box, mas não foi. Não foi, cara? Não. Nossa, cara. Você apanhava aqui nesse local? Não. Demais. Demais, cara, mãe. E quem que batia em você? Era aqui na camaroteca. Foi seu filho? É aí. É seu filho que prendia você aqui? É esse aqui. É meu filho. Como está entrando aqui? Não estou conseguindo. Eu não entendo o Spirit Box. Estou tão nervosa que eu estou. Está com frio e está bom. Está muito bom frio, cara. Tem algum rio aqui perto. Será que você está tão frio desse jeito? Vou pegar o K2, cara. Até esqueci aqui, ó. Olha, a gente tem um aparelho aqui na minha mão, ó. É o K2, tá? Ele consegue detectar a presença de vocês. Se você quiser estar chegando próximo a ele aqui, ó. Vamos lá. Parece que é um rosto, né? É um rosto. É um rosto. Cara, eu estou tremendo. Eu estou tremendo. Mas não é frio, não. É medo, cara. Estou com os dois. Estou apavorado, cara. Está bem clara a lanterna, né, André? Está. Vou te dar uma melhora na iluminação aí, viu, galera? O pessoal estava muito escuro aí. Você pode dizer para a gente onde que você está? Vou aparecer aí, eu acho. Você está aqui nesse barracão? Aqui dentro. Aqui dentro. Vai dentro do barracão ou dentro daquela casinha? Estou aqui agora? Desplídalo. Beleza? Despl где? Como fala? Adelante,声– Eu vou, gente. Um pouquinho, meu amor. Viu, às vezes eu tive a impressão que não alguém andando por a via. Estão pisando, sabe? Vou jogar o batão. Vamos. Vamos. Nossa. Nossa. Quem é que está estralando aqui? É um de vocês que está fazendo barulho aqui? É um de vocês que estão fazendo barulho aqui. Vamos. 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 No entendi. Falando tão bem. Tá bem. Mostra tão bem do pessoal aí. Cidaí pra cabeça aí. É o próximo aqui o K2. Não é aqui que ele prendia Não dá para sentir sofrimento aqui no local Aqui não Não é aqui que você ficava presa, né? É nesse local aqui? Ou não? É nessa parte de cima que você ficava presa? Isso Você não quer fazer presença aqui no K2? Vai escolher Acho melhor Nossa, cara Nossa, tem várias cadeiras ali dentro Tem várias cadeiras aqui, mas Tem uma gai, parece que tem uma de perna maior Se você não quiser entrar, você pode ficar aqui, tá? Não, tá? Tá? Por quê? Tá boa para pisar? Aqui não Vou andar Tá bom, cara? Para pisar? Aham Não é aqui também, não É estranho essa escadeira também, né? Olha que ela ficava presando aqui E essa gaiola aqui? Por que que essa... Por que que esse nega é tudo aberto aqui, ó? Olha aqui, ó Olha aqui, ó Entra a ventilação, né? E essa gaiola também? Não sei o que eu deveria passar aqui Com a estábulha tão larga desse jeito Né? Você ficou presa aqui dentro desse quartinho já também? Nossa senhora O que era esse... Esse... Esse viver aqui? Pra que que era? Não é um... Meu? Era meu Era seu isso daqui? Era meu Tá bom Tá bom Nossa, escuta o barulho lá Tô claro lá Eu não ouvi Mas não tem porta aqui Não Não tem onde abrir? Não Aquilo lá não é uma tranela não, né? Não é? Não é? Não, pregada Dos dois lá Ó Pregado, cara Fechado em cima Ah, era por cima, cara Ó Procinho aqui Que abria, velho Isso é doido, né? Aham Feio de arame dentro Amarrado, cara Pode ser uma coisa de pintinho Alguma coisa Vocês criavam alguma coisa aqui dentro? Meu Deus do céu Você viu? Você viu? Não sei muito o que que falou Deu um gêmeo, né? Mas fez um... Quem é você? É isso O Espírito de Boxe tava ligado? Hum? O Espírito de Boxe... Ah, tá ligado Tá Nossa, que susto Você perguntou Quem é nós? É Não é Nossa Tá sofrendo, cara A gente veio Auxiliar você Tá, olha aqui Olha aqui Mostra isso aqui, André Nossa Eu já tenho tão angústia, cara Tô sentindo a presença dela aqui, cara Mas não é aqui Que ela ficava presa Não é nesse quartinho, né? Que você ficava presa, né? Puxa ela Nossa Deu interferência E depois fez Pss Você sofreu muito aqui Nessa chacra? Caralho Ela tá... Nossa, ela tá passando Ela tá com dor, né, cara? Você tá sentindo alguma dor? Alguma coisa? Não Você tá sozinha Nesse local? Ela falou que não Tá cortando, né, André? Nossa, que interferência Vocês estão em quantos aqui? Vocês estão em dois aqui? Se liberando aí Ai Ai Não se parece que eu falo Teve uma voz de rapaz, né? E agora eu tô Ai Não tá chegando ali Tá chegando ali Tem uma outra porta ali Ó Tem uma outra porta ali Vai dar pra passar por aqui Ou tem que subir ali? Não dá Cuidado aí, André Olha onde pisa aí Será que tinha essa roleta, né? Não tinha roleta Olha lá, tinha até a marcação lá Sabe dizer pra nós Por que que tem essa roleta aqui? Não conseguiu entender Não conseguiu entender Essa porta, né? Os caras não pegam ela Nossa, cara Olha Nossa, cara Nossa, tem um armarinho Um sofazinho Uma cadeira Foi aqui, cara É aqui, cara Olha Energia Deixa eu falar preso aqui dentro Energia, cara Era aqui, cara Que eu acho que ela ficava Deixa eu entrar aqui, André Deixa eu entrar aqui, André Deixa eu entrar aqui dentro Deixa eu entrar aqui dentro Porque o lugar é pequeno Imagina se não entra lá dentro Essa porta fecha Era aqui que você ficava presa? Você sabe Você quer que a gente Entra aqui dentro? É pra todo mundo Entrar aqui? Esse rapaz que está falando com a gente aqui no Spritbox É ele que é o teu filho É ele que é o teu filho? Vamos lá pra direto Eu acho que não sei se é aqui, cara Mas a energia mais forte é ali naquele quartinho Não é aqui Não sei, eu acho que é ali que ela ficava mesmo Na gaiolinha Não, não é na gaiolinha não Mas eu acho que ela ficava presa nesses dois quartos aqui Você ficava presa no quarto que tem a gaiolinha? Não sei Não sei o que Nossa, galera Que lugar você foi passar, meu Deus? Então era você que Então era Então Só pra nós entender Então Só pra nós entender Então era seu filho, então Que Que prendia você no quartinho, isso? Foi isso Foi isso E qual é o nome dele? E qual é o seu nome? Você sabe dizer pra gente Quanto tempo faz que você está Falecida? Meu Deus Isso foi eu Parece que ela falou Mas foi longe Essa estrala Você sabe dizer pra gente Essa lanterna parece que está tão fraquinha E você sabe dizer pra gente O ano Que você faleceu? Meu Deus Senhora do céu Foi bem pesa Foi bem pesa Senhora do céu Foi bem pesa Foi bem pesa Olha aqui Eu também entendi Certinho A gente corre perigo Por que você fica preso aqui até hoje? Embora Não sei alguma coisa Você está precisando de oração? E esse rapaz Vai precisar de oração também? Meu filho É você que chora aqui? Você que estava sofrendo aqui? Oi 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 Foi meu filho Eu não tenho certeza Mas eu escutei umas 3 ou 4 vezes O negócio de Luiz Eu acho que deve ser o nome do filho dela O nome do seu filho é Luiz? E quem é esse Luiz? Eu já escutei umas 3 vezes Ele é Ele é Corta cortando né Ele era Não sei o que Bom A gente viemos aí Tentar um auxílio Um auxílio pra você Tentar encaminhar vocês aí Um plano espiritual Certo? Fazer o encaminhamento de vocês Viemos aí com todo respeito E vamos fazer aqui um trabalho Uma oração Certo? E vamos ver se a gente consegue Passar vocês aí Pra um plano superior Eu espero que vocês Que vocês aceitem A gente vamos fazer aqui Uma oração agora pra vocês Um trabalho Tá Nossa Tá dando interferência Ela tenta falar e corta Corta tudo né Tem alguma coisa aqui Que não tá deixando Então galera Pro vídeo não ficar muito longo Tá muito extenso Vou desligar o K2 O K2 não deu pico nenhum Pro vídeo não ficar muito extenso A gente vamos finalizar por aqui Porque ainda tem A parte dos abraços ainda Mas vamos fazer assim ó Nós vamos deixar esse vídeo Em aberto aí E vamos voltar aqui De novo nesse local Tá Vamos passar esse vídeo aí Por uma edição E ver o que a gente conseguiu Ouvir aqui E vamos tá voltando aqui Nesse local aqui A gente vamos fazer o trabalho Vamos tentar encaminhar Esses espíritos que estão aqui né Porque essa senhora Tá precisando de muito de ajuda Porque ela Ela tá chorando Ela tá chorando Ela tá sofrendo aqui nesse local E a gente viemos aí Pra ajudar E nós vamos ajudar Se nós não conseguirmos Não conseguir agora Nesse vídeo De hoje A gente vamos voltar aqui Tá Não se esqueça Chega na Vodora Esmaga o like Até uma próxima E gratidão pelo carinho Um abraço Um beijo no coração de cada um E assista até o final Que vocês vão ver O abraço de vocês É isso aí André dá um salve Valeu galera Por acompanhar a gente Até a próxima investigação É isso aí galera Desculpa Cortei o seu André Não saia daí Fica até o final aí Beleza Valeu Salve galera Beleza Vamos de abraço Eu quero mandar um abraço Coletivo Abraço pra todo mundo Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Você que tá chegando Agora no canal Não se esqueça De ativar o sininho Pra não perder Nenhuma notificação Do vídeo Beleza Do nosso canal E vou começar pelo oceano A gente vai dar um salve Pra vocês aí E aí galera Beleza Um abraço Um beijo no coração De cada um E gratidão pelo carinho E eu vou mandar um abraço E um beijo no coração Pra Emília Videira Da cidade de Porto Em Portugal Um salve Ele vai para Celina Felizardo Ela é de Promissão Na cidade de São Paulo Muito obrigado Por você estar nos acompanhando E meu abraço Um beijo no coração Vai para Maria Leda De Goiás Um salve aí Para Lídia Lídia Souza E para o seu esposo Tony Eles são da cidade De Tiradentes São Paulo também São Paulo tá em peso Obrigado viu Obrigado a todo mundo Que é de São Paulo Gratidão Um abraço E um beijo no coração Vai para Bruno William Machado Inácio De São Leopoldo Rio Grande do Sul Um salve aí Também carinhoso Para Dorinha Ela é de Pindamanhangaba Da cidade também De São Paulo Gratidão São Paulo Tá aqui Vindo a milhão E um abraço E um beijo no coração Vai para Lune Souza De São Leopoldo Rio Grande do Sul Um salve Para Andréia É de Rio Grande do Sul Gratidão Andréia Obrigado Para vocês Estarem nos acompanhando Também E meu abraço E um beijo no coração Vai para Maria Lúcia De Vilhena Rondônia Massa Mandar um salve aí Para Edmilson e Lúcia Eles são aí de Palhoça Palhoça Santa Catarina Obrigado Obrigado Para vocês Também Sempre Estarem nos acompanhando Pessoal Esse Edmilson E a Lúcia Sempre está Mandando umas mensagens Para a gente Eles conseguiram Pegar o nosso WhatsApp Sempre está levando Uma ideia Conosco A gente pede Desculpa Às vezes A gente não tem Muito tempo Para estar Dando atenção Correria A gente trabalha Vídeo A gente sai Para gravar De repente A gente tem que ir Atrás de lugares Também Então fica Meio corrido E às vezes A gente não consegue Dar aquela atenção Merecida Beleza galera Eu quero já agradecer Muito obrigado mesmo De coração Mais uma vez A todos vocês Que estão acompanhando Nosso canal Adriano Sobrenatural Eu falo bastante Porque se não fossem Vocês aí do lado De lá Jamais Isso daqui Estaria acontecendo Ok E a gente Pede aí A colaboração De todo mundo Que vocês Continuem sempre Nos acompanhando E não esquecer De sair do vídeo Sem Dar o like Para a gente lá Beleza O like aí Ele é muito Importante No canal Porque ele Ajuda aí O Youtube Entende aí Que Os vídeos São bons E joga a gente Lá para cima Lá E aí Quanto mais Visualizações tem Melhor A gente Mais longe A gente consegue Estar indo aí Para trazer Conteúdos melhores Para vocês aí Não é não? Exatamente Você falando Desse casal Do Edmilson E da Lúcia Que sempre Está conversando Com a gente Tem essa Lune Souza Também Que ela tem Eu no Face Também Muito As palavras Dela também De carinho A gente sempre Está conversando Mas também Demora um pouco Para poder responder Porque a gente Não vive Só do Youtube Também É complicado Demora um pouquinho Mas a gente Sempre está dando Uma olhada Lá Demora A resposta Para vocês Mas vem É que nem A gente está falando Aqui É correria Correria Então às vezes Dá uma atrapalhada Mesmo É isso aí Gente E até o próximo Vídeo Um abraço Um beijo No coração De cada um Isso aí galera Valeu Até o próximo Vídeo Se assim Deus permitir Gratidão Não se esqueça Chega lá Agora Esmaga O like